Gente, eu sou moradora há quatro anos, sim, eu vou falar em todos os moradores da Rua Beira Rio, viu? Que tá aqui o repórter polícia como testemunha da rua nossa, de um reportagem que ele veio. No dia eu até brinquei, graças a nossa rua tá parecendo um bairro em Sapolama, entendeu? Mas graças a Deus, ao Fábio Gentil que olhou por nós, hoje vocês estão vendo como está a nossa rua, viu? Então, em nome de todos, eu só tenho que agradecer, não é eu não, é a gente, é o povo que tá agradecendo, viu? Muito obrigado! Obrigado, parabéns, dona Simone. Temos agora o depoimento de mais uma moradora, é a nossa amiga Anitta. Bom dia a todos! Bom dia! Gente, olha, falar dessa rua me emociona muito, né, porque há 16 anos eu venho, né, moro aqui nessa rua, né, me mudei pra cá, né, e com uma luta constante, né, começou com o Léo aqui, né, presente numa grande caminhada, porque aqui nós não tínhamos água, nós não tínhamos luz, era só uma estradinha oficinal. E aí ele foi caminhando junto e fomos indo, né, graças a Deus, Fábio, na campanha dele pra vereador, ele nos prometeu, né, que a rua seria feita, né, por alguns problemas aí, foi feito projeto, mas não deu certo, né. Outros, né, outros políticos entraram aqui e disseram o que iam fazer, mas não fizeram. O Fábio, quando se candidatou para prefeito, veio aqui na minha rua e me pediu apoio e falou pra mim o que era que eu queria. O que eu queria era ter dignidade pra morar na minha cidade. E o Fábio me prometeu que iria fazer a minha rua, e daí então a gente começou a caminhar junto, fomos pra rua, vesti a camisa, né, como todos, e o Fábio se elegeu. Depois que ele se elegeu, eu fiquei sempre cobrando, e ele dizendo o que iria fazer. E eu acreditando, um pouco, né, às vezes desacreditado, mas acredito eu que as coisas, tudo é no momento de Deus. Quando Deus dá certo, Deus é quem comanda tudo. Gostaria de dizer, Fábio, em nome de todos os moradores desta rua, do bairro Ponte, da cidade de Caxias, pelo grande impedimento que o senhor está fazendo aqui no nosso bairro hoje, o nosso bairro que for esquecido por todos os políticos, por todos. Muito obrigada. Palavras emocionantes, né, assim como de todos. Nós registramos a presença do secretário adjunto de urbanismo, arquiteto Gentil Neto, que já está aqui conosco, e também do senhor Reginaldo...